Música Ó Santa Maria que a todos conduz A Ti nosso canto, ó Mãe de Jesus Rogamos a Ti, somos homens de Deus A rezar o terço, somos filhos Teus O terço dos homens é intercessão É hora de graça, é uma devoção Um homem rezando com Nossa Senhora É sempre atendido quando Ele a implora Ó Santa Maria que a todos conduz A Ti nosso canto, ó Mãe de Jesus Rogamos a Ti, somos homens de Deus A rezar o terço, somos filhos Teus Muito bem-vindo aqui da Hermida, Mãe Rainha Que bom que você está aqui Quero te convidar a dar uma salva de palmas Para quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo Atrás, na sua frente Que bom que essa pessoa veio aqui para rezar pelas suas intenções Bem-vindo você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação É uma grande alegria sempre a gente se reunir para rezar E assim a gente faz uma rede de intercessão Nós rezamos pelas suas intenções, vocês rezam pela nossa E assim a gente se encontra com Nossa Senhora Quero dar as boas-vindas aqui também ao Tiago, ao Flávio Que bom que vocês estão aqui Tudo bem, Sandro? Tudo Eu quero rezar hoje pelo Gabriel José Filho do Gustavo e da Gabi Que está nascendo provavelmente agora às 18 horas Provavelmente agora, então bem-vindo Muito bem E também tem os rapazes aqui Que sempre apostos aí, né? Para rezar com a gente aí o terço dos homens Bem-vindos aí, viu? Padre Sandro, né? Dá a bênção para a gente no final aí Convido você a estender a sua mão Para esse coração, coração de Nossa Senhora E colocar as suas intenções O que você traz aí no seu interior, no seu coração Pelo que você quer que nós rezemos Então já estenda a sua mão aqui Assim a presente para Nossa Senhora Da mesma forma, você que nos acompanha em casa Pode estender a sua mão também E ainda nos enviar um e-mail ou ligar para nós O e-mail é o santoterço, arroba canção nova, ponto com Santoterço, arroba canção nova, ponto com Importante o terço sem o C cedilha, viu? Terco Santoterco, arroba canção nova, ponto com Ou ligar no 12-318-626-00 12-318-626-00 Já coloco algumas intenções que já chegaram Presente aqui conosco Completando Aniversário de casamento 40 anos de casado O João, Climério e a Maria Goretti Onde estão? Levanta aí pra gente Vamos aplaudir Deus abençoe A união de vocês E um mês de matrimônio de Elvis e Bruna Completam hoje Estão aqui na frente Vamos aplaudir também Parabéns, viu? E junto com vocês A gente coloca todos os aniversariantes de casamento Também que estão em casa Os aniversariantes, os natalícios Rezemos pela cura de Valdomiro Valdomiro De Roberto Reis E de Magda Também de Eglisson De Taubaté Por uma necessidade extrema de emprego Pela saúde de Amélia 95 anos Ela é de Guaratinguetá Aqui a intenção Da Gabi e do Gustavo Que nasceu o Gabriel O Flávio muito bem colocou E também tem uma cartinha Da Cirlei da Rosa Barbosa Ela mora em Camacuã Camacuã Rio Grande do Sul Diz que assiste o Terço Todos os dias E quer agradecer Por uma graça alcançada Que é a cura de um câncer Vamos aplaudir, gente? Muitas pessoas Nos dão esse testemunho De que através da oração Do Santo Terço Alcançam graças Grandiosas Verdadeiros milagres É isso aí Nossa Senhora Ela intercede por nós Então pra você Dê o nosso carinho Viu Cirlei? Deus abençoe você A sua saúde Toda a sua vida Eu quero de forma especial Também colocar aqui Hoje eu fiquei sabendo O bispo lá Da cidade em que eu vim Lá de Lins Interior de São Paulo Dom Irineu Danelon Sofreu um AVC Tá na UTI Então Eu me compadeço Demais Coloco essa intenção Até porque ele é Meu amigo Amigo mesmo A gente viajava junto Então Força Dom Irineu Tamo Tamo junto aí O Senhor O Senhor Tá nas mãos De Nossa Senhora Terço dos Homens Esse final de semana Estive lá no Rio de Janeiro Na paróquia Nossa Senhora Divino Amor Lá com o Terço dos Homens E a gente Inclusive tem um casal Aqui do Rio de Janeiro A gente tava conversando Bem-vindos Sempre Viu? E a gente falava lá Sobre a importância Da fidelidade O homem que é fiel A sua esposa O homem deve ser fiel Primeiramente a Deus Depois a sua mulher E a família As tentações passam As tentações passam E a fidelidade Torna o homem Forte de espírito Quando passa aquele Muitas vezes aquele sentimento Aquela vontade Te torna cada vez Mais forte de espírito E é isso que te leva pra Deus É isso que te faz Um homem realizado Ser forte De espírito Já convido você então A pegar no seu texto E iniciarmos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pons Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Mãe dos homens Rogai por nós Nesse primeiro mistério Contemplamos a agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Divino Amor, rogai por nós No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos, Jesus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós No quarto mistério contemplamos a subida dolorosa do Calvário Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Glória Rogai por nós No quinto e último mistério, contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Maria, Mãe da Misericórdia Rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos obrigarmos Vos saudamos com uma salve, Rainha Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do sura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nosso muito obrigado a você que rezou conosco Aí na sua casa, no seu computador Seja onde você estiver E você aqui também, na Irmida Mãe Rainha Obrigado que você veio, viu? Agora o Padre Sandro vai nos dar a benção Selando tudo isso com essa benção de Deus E claro, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Porque ela rezou conosco Levou as nossas orações a Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva! Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém.